Pizza! Ô pai, você é ruim de internet? Ruim de internet? A mamãe que falou pra tia Sônia. Tia Sônia? Aham. Vai lá jogar online com seus amiguinhos, né? Jogar como, pai? Você colocou 3G aqui em casa. Sem manu larga não dá, né? Precisava ter falado, né? Calma, ninguém é perfeito. Você só é ruim de internet. Só a Oi tem internet pra tudo. Pra casa, pra levar e pro seu celular. Pra você usar a internet como e quando quiser. Ahoi!